Música Caros colegas engenheiros sanitaristas, sou engenheiro sanitarista ambiental Mauro Luiz Lucas, formado na Universidade Federal de Santa Catarina em 1983. Sou um dos fundadores da CESA, Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas, e o primeiro presidente da entidade. Fui conselheiro por dois mandatos, atualmente sou conselheiro suplente e trabalho para a Sociedade Ambiental Consultores Associados Limitados. Dia 13 de julho é o dia do engenheiro de saneamento, conforme decreto assinado pelo presidente João Goulart em 1964. A data foi instituída no mesmo dia em que o Departamento Nacional de Obras de Saneamento foi transformado em autarquia, por ser considerada área de maior importância para o desenvolvimento nacional. O adensamento das acumulações humanas e a expansão industrial despertou a preocupação com a preservação dos recursos naturais. Assim surgiu o saneamento, área disciplinar, que utiliza conceitos e definições da engenharia, ecologia, química e outros ramos do conhecimento humano para solucionar problemas causados pela ação do homem sobre a natureza. Na prática, este profissional projeta, constrói e gerencia a operação de sistemas de distribuição de água, de coleta e tratamento de esgoto e do descarte ou da reciclagem dos resíduos sólidos. É responsável pelo diagnóstico, avaliação e preservação da poluição do ar, do solo e da água. O engenheiro sanitarista pode atuar como profissional autônomo, trabalhar em empresas do setor, em secretarias municipais, estaduais, federais, em autarquias, em indústrias e outros. Ou seja, é um mercado de trabalho amplo com grande demanda. Parabéns a todos os profissionais que fazem desta profissão uma lição de vida sustentável.